Burocracia Então pra gente animar, vamos fazer o seguinte Temos aqui um pedido por e-mail Do Inácio Freitas, aqui do Rio de Janeiro Fazendo, Marcelo, eu queria que você fizesse Uma simulação aí do ponto P No seu programa, abraço, etc Ai, que bom, você será a Penélope? Não, você será a Penélope Ou você quer fazer o contrário? Não, sei lá, não Eu tenho medo, eu tenho medo Eu tenho medo, eu tenho medo É você e o seu público, então vamos lá, Penélope agora Começando nela, vamos lá Em 3, 2, 1, valendo Chama o telefone, eu tô com você Próximo, alô, ai que saudade Alô, Penélope? Quem é? Alô, Penélope é a Juliana Juliana, quantos anos você tem? Eu tenho 17 Oi Ju, tudo bem? Oi, eu queria dizer primeiro de tudo que você é perfeita Que eu te amo muito Ai Ju, muito obrigada, mas você tá com algum problema Ou é só uma declaração de amor? Meu, eu fiz uma tatuagem escrito P Nas minhas cotas e a minha namorada Ela não gostou muito, ela ficou com um pouco de ciúmes Ai ela ficou assim, meia agressiva comigo Meia agressiva Queria saber se você podia dar uma tica ou mandar um recado pra ela, o nome dela é Aretuza Queria que você dissesse que não tem nada a ver entre nós Não, nada a ver Aretuza, nada a ver, fica assusta P tá escrito nas costas Errei, bem nos costas Você pode escrever assim ó, P letra aqui e pôr uma setinha indicando a reação Não, obrigada por fazer isso Manda um beijo pra Aretuza Vou botar a P letra aqui, Aretuza Capricha, tá precisando, né? Eu também, eu também Tchau Ju, graças e alô Não, por favor Alô 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 Penélope Eu mesma quem fala Tudo bem Penélope, aqui é o Gerson Oi Gerson, como vai? Tudo bem Penélope Quantos anos você tem Gerson, de onde você fala? Eu tenho 47, eu sou de Copacabana E o que que você quer saber Gerson? Oi Penélope, eu gostaria, na verdade é um pedido, tá? Não é uma dúvida E eu queria saber se você podia fazer uma tatuagem de lobo em homenagem ao Rio de Janeiro e a mim Meu nome é Edson Lobo Eu posso tatuar o lobo na banda da sua bunda Qualquer dia a gente se encontra e eu mando ver na tatuagem, tá bom Gerson? Um beijo, tchau Próximo, alô, tá fácil Próximo, alô Oi Penélope Oi, quem é isso? É a Kendra que fala aqui Quem é Kendra? Kendra Você se enganou, garota Sim, e para minha filha Volte para a mansão Não, você tem que deixar sua mão Que velha Sim Kendra, tadinha da Kendra, largou o tiozinho, eu não sei se largou, foi largada, tchau pra Kendra Eu não falo espanhol Aham, eu não falo esse espanhol também, então tchau Tchau, chega Adorei Puxa, mas mal começou Adorei, assim, na verdade eu não tirei nenhuma dúvida minha, mas foi uma delícia Você não tem dúvida? Tem Não tem, diz que não tem, que é a melhor Não tem, gente, eu não tenho Melhor, porque se deu ruim, né Isabela Tritã de Osasco diz o seguinte Queria que vocês fizessem o funk das encalhadas Manda um beijo pra mim, minha tia Silvana e minha amiga Jaqueline Nossa, esse é o trio que ela criou Esse é o trio Ternoninho Vamos fazer o funk das encalhadas pra ela aqui, Penélope Você quer batucar? Quando eu leio uma revista, jogar um videogame Funk das encalhadas Jogar um videogame, não quer jogar um videogame? Não, era uma boa Foi coisa bem em plazer Que você ficou, né? Eu acho, já participei, trabalhei, né? Pô, demais, hein? Você, pô, arrasa aí Obrigada pelo convite Dê um beijo no Kiabo quando ele voltar Vou dar um beijo no Kiabo, por você E eu queria te perguntar o seguinte O que você acha, nossa funcionária do mês Que deveria ter esse funk das encalhadas? Um momento, assim, uma sugestão pra esse funk, assim Que seja uma palavra, uma frase, uma ideia O que você acha de ser encalhada? O que você acha que encalha alguém? Ó, eu juro que eu... Desculpa, eu não sei Eu não acho nada de ser encalhada Eu nunca... Tá aí, encalhada eu nunca fui O que é que leva alguém a ser encalhada? Acho que mau humor leva alguém a ser encalhada Na verdade, ser muito chata Mulher chata TPM pode... Se você viver de TPM, na verdade Pode deixar você encalhada Se você ser feia pra cacete Também acaba deixando você encalhada Tanta coisa pode tornar alguém encalhada TPM feia, chata Então vamos nessa Vamos lá Boa sorte, vai aí Coa da parada É o funk das encalhadas Coa, coa da parada É o funk das encalhadas Ela fala pra mim Não, não, não me bata Mas eu só fiz isso Eu só fiz isso Porque ela é chata Ela virou pra mim Falou Não, não, não me bata Mas eu só fiz isso Só fiz isso Porque ela é chata Ah, 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 ah Ah, 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 ah